Olha, muito obrigada pela oportunidade e estamos muito felizes em hoje estar formando 23 profissionais, já profissionais atuantes na indústria moveleira, mas que vêm aqui buscar a evolução profissional, a qualificação, que sem ela não existe evolução no trabalho. Então nós, o Senai, estamos cumprindo com o nosso objetivo e estar formando pessoas, qualificando pessoas para esse mercado da indústria moveleira. Quais os cursos que foram, então, concretizados com a formatura hoje? Então hoje nós formamos em quatro cursos, operador de furadeira, operador de seccionadora, pintura UV e manutenção elétrica, mecânica e pneumática. Perfeito. E para ano que vem está firmada a parceria para mais cursos juntamente com a Prefeitura? Isso mesmo. A Prefeitura, juntamente com o SICOM, Sintracom e Senai, continuará dando os cursos voltados à área moveleira. Então essa é uma modalidade de curso nesta parceria. Mas o Senai vai trazer também para a Lagoa Vermelha outros cursos, que poderão ser feitos aqui na escola. Cursos na área de elétrica, na área de manutenção de máquinas, que todas as empresas precisam. São cursos que nós vamos estar ofertando aqui, inclusive alguns da área moveleira, desenho de móveis, fundamentos do móvel seriado. São cursos que nós vamos estar desenvolvendo aqui. Aqui chamamos toda a comunidade para que participe, para que venha em busca dessa qualificação. E as pessoas que querem se qualificar juntamente com o Senai, como elas devem fazer? Devem entrar em contato aqui mesmo com a unidade, conversar aqui com o professor Gilney. Ele vai passar todas as informações, orientações e quais são os cursos que nós estamos prevendo a partir do mês de fevereiro.